E agora entrou o cara que é o artilheiro do Defensa e Justiça no Campeonato Argentino. Rojas, número 26, no lugar do Merlini, vem Eric pra grande área. É você, Eric! É você, Eric! Gol do Botafogo! Eric, número 11! De novo ele, o predestinado Alvinegro! Com a camisa 11, o Botafogo dá um passo gigante pra segunda fase. A Copa Sul-Americana, é o Botafogo na frente, Eric! Um pro Botafogo, zero pro Defensa e Justiça! Foi o primeiro chute no gol, o primeiro! Bola nas costas do lateral, velocidade, frieza frente a frente com o goleiro! É você, Eric! Um pro Botafogo, zero pro Defensa e Justiça! Que gol gigante! Andrei Kamp, o predestinado do fogão balança-rede! Ele de novo, uma parede verde e amarela pra Vaialo! Um saindo, gol! Autorizado, Eric! Vai aguardando! Parte pra bola, Eric! Bateu! Gol! Gol do Botafogo! Eric, número 11, de novo ele! Três gols em dois jogos, pra botar o Botafogo na segunda fase da Copa Sul-Americana! Eric, dois pro Botafogo, zero pro Defensa e Justiça! Goleiro de um lado, bola no outro, muita frieza! Todo mundo vai ando, e ele diz, eu não! Deus! Dois, Botafogo, zero Defensa e Justiça! A cansa do Defensa e Justiça! O jogo é sim do Botafogo, e é sim uma vitória merecida da equipe tariana! E pra você em casa, ter a dimensão dessa vitória de hoje, o Defensa e Justiça vai meter mais um! Que golaço! Gol! Golaço do Botafogo! Alex Santana! Eu ouvi falar que ele sabe chutar bem de longe. Pois é, eu ouvi falar. Mas de tão longe assim, é sacanagem! Alex Santana! Um golaço pro Botafogo! Um gol gigante! Quase do meio campo! Alex Santana! Três pro Botafogo! Zero para o Defensa e Justiça! Alex Santana, tô aqui te aplaudindo de pé, meu camarada! Que pintura! Que coragem! Que chute espetacular! Tá de parabéns! A bola passada pelo meio campo, recupera, faz a tentativa pelo meio. O time do Botafogo vai pro ataque, a bola com o Eric na área, chutou! Bingo! É gol do Botafogo! Eric é o pai da criança! O raio cai de novo no mesmo lugar! É gol do Eric pro Botafogo contra o Defensa e Justiça! E agora, na casa deles, uma arrancada do atrevido Eric! Esse baixinho não é mole, não! Ele foi lá na grande área, dominou, pegou a defesa de surpresa e o raio caiu de novo! O nome do raio é Eric, camisa número 11! Aos oito minutos do segundo tempo, marca o primeiro gol do jogo! E o primeiro gol é do Botafogo! Boa, 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 Eric! Detona baixinho, Eric! E ele foi lá e deu recado pro goleiro! Tem que respeitar! E agora tá lá... Bom, Eric! Defensa e Justiça! Zero! É quem vai pra cobrança! Lá vai Eric! Vai ser de pé direito! A chuteira dele tem a cor amarela! Capricha, Eric! O juiz boliviano ordenou! Eric concentrado! Olha a bola, partiu, chutou! Bingo! Gol! Gol do Botafogo! Eric é o pai da criança! Foi ele que botou lá dentro! Eu vi! Eu vi Eric, número 11 aos 29, cobrando o pênalti! Pé direito na bola! Capricha, Eric! O atrevido, o baixinho, o raio, o cara que dá sorte contra o defesa! Barca, Eric! Detona, Eric! E o Botafogo amplia! O Botafogo dá um passo importante agora pra segunda fase da Copa Sul-Americana! Boa, 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 Eric! E ele foi lá e deu recado pro goleiro! Tem que respeitar esse baixinho! E agora tá lá... Dois! Defensa e Justiça! Zero! Quando a bola é levantada de longe... Alex Santana chutou! Bingo! É gol, é gol! É gol, é gol! É gol, é gol! Para a gente, é gol, é gol! Gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Traindo o gol, é gol, é gol! Traindo goleiro Zain, que tava adiantado Alex Santana! Número 18 aos 36 marca! O terceiro gol do Botafogo! E um golaço! E um golaço! Um golaço! Um golaço em caixa alta! Um golaço com todas as letras maravilhosas! Olha o fogão dominou, entrou na área, preparou o Eric! Que bateu o Tata! O 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 que bateu o Tata! Ele que... Dominou na frente! Tirou de todo mundo! Foi levando e fuzilou! O canto do goleiro Zain, na marca de sete minutos! Sete de bola rolando! Segundo e terceiro jogo! Ele repete o que fez o Engenheiro! Eric vai dando a vitória pro Botafogo! Ampliando a vantagem do Glorioso na Sul-Americana! O fogão está na frente! Eric abre o marcador em Buenos Aires, na Sul-Americana! Quando a rede balança a galera do fogão! Vibra, vibra, vibra de montão! Agora no placar do Superfutebol da Turbita lá! Fogão! Tem o Eric! Beleza e justiça! Também zero! Eric vai pra bola! Partiu! Batenta lá! Gol do Botafogo! É o gol da classificação! Eric! Na cobrança perfeita de pênalti! Na marca de vinte e nove minutos! Vinte e nove de bola rolando! Segundo tempo do jogo em Buenos Aires! Amplia o fogão! Eric! Faz o segundo dele no jogo! E pra felicidade da galera alvinegra! O fogão está classificado para a próxima fase da Sul-Americana! Eric! Quando a rede balança a galera do fogão! Vibra, vibra, vibra de montão! Agora no placar do Superfutebol da Turbita lá! Bota fogo! Tem dois! Duas vezes Eric! Zero! Zero! E no placar do Superfutebol da Turbita você confere! Bota fogo! Bota fogo! Atenção! Bola longa de fora da área! Preparou de longe! Alex Santana bateu! Golaço! 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 Golaço do fogão! Alex Santana! No meio da rua! O goleiro estava adiantado! Ele percebeu a situação e mandou um golaço do fogão em Buenos Aires! Sacramentando de vez a classificação! Numa jogada espetacular! E de pura inteligência deu Alex Santana fazendo o terceiro do fogão! Quanto a rede balança! A galera do fogão vibra, vibra, vibra! E que golaço do Alex Santana! Aos 36 minutos dos 36! E agora no placar do Superfutebol da Turbita lá! Bota fogo! Tem três! Zero! É gol, 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 é superfutebol! Fogo! Fogo! Vamos botar fogo, bola para o Eric, invadiu a grande era, Eric está naquela do gol, bateu, está dentro! É silêncio, Eric, cara! É gol! É gol! É gol! É gol, é gol! É gol, é gol! Tu é sinistro, tu é sinistro, Eric! De novo ele, vem do jogo de ida e agora no jogo de volta! Que gol gigante, que gol importante! Não tem líder do campeonato argentino! O fogão é gigante, meu parceiro Eric! Faz um gol importantíssimo para o Bota! Eric! Eric, camisa número 11! Bate! 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 Não tem que dizer assim, ó! Dá para fazer a cobrança! Bate, o Eric bateu, está dentro! É um belo, Eric! É gol! É do fogão, galera! Tu é sinistro, Eric! Tu é sinistro, cara! Três gols em dois jogos! Mão definindo a classificação, meu parceiro! Construa uma estátua para esse homem! Eric! Eric, camisa 11! Goleiro num canto, bola para o outro Eric! E estufa! Rede do Defesa e Justiça! É o líder do campeonato argentino! Mas do outro lado tem o gigante! O fogão é gigante, Eric! Aos 29 minutos do segundo tempo, coloca a minha bola, o Bota Fogo, Alex Santana, batalha de longe! Gol de golaço! 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 Absurdo! Absurdo! Gol de placa! Alex Santana tá dentro! Gol! Golaço! É o golaço do fogão, meu parceiro! A vida é do meio de campo! Chegou o goleirão adiantado! Mandou um torpedo! Um míssil! O Alex Santana! Tem uma placa pra esse garoto! Cara, que golaço! É o líder do campeonato argentino do outro lado! Mas aqui tem o gigante! O fogão é gigante! Um bolaço! Um bolaço absurdo! Absurdo! Um bolaço do Alex Santana, cara! É outro jogo, porque continua a mesma coisa do primeiro tempo. Entrou aí o Rojas no lugar do Berline. Os caras... Olha o gol! Olha o gol! Recebe Eric na frente! Gol! Olha o gol! É do vagabundo de novo, Henrique! Assim como o jogo interessa, Henrique faz um anel no fogão! Dorizão marchou para dentro da área pelo lado esquerdo com tranquilidade e Dorizão na área concluiu um anel no fogão! Lá vai Henrique, vai autorizar o juiz. Vamos, juizão! Vamos, juizão! Vamos, juizão! Henrique partiu com a bola! Pô, moleque! É! É do Botafogo, rapaz! Henrique de novo! Classificado! É o terceiro dele na Sul-Americana! O terceiro do Botafogo na Sul-Americana! Henrique! É o nome dele! Pô! 3x0 o Botafogo na Argentina! 3x0 no placar agregado! E a rádio do Botafogo é muito pequente! É só a rádio do Botafogo transmitir! Estamos 100%! 100% das transições da rádio do Botafogo! Chegamos aos 30 do segundo tempo! E deixa pra gente falar, não! Ricardo Salles! Falcão já pode ser comentarista de verdade! É! Teve um maluco que falou que você é igual ao Valdir Luiz! Eu concordo! Que golaço! Que golaço! 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 Que golaço do Botafogo! Porra, isso aí é pra pagar de novo o ingresso, que golaço. Porra, isso aí é pra pagar de novo o ingresso, que golaço. Porra, porra. Bateu a ponta rapidinho, Alex Santana, bateu de longe e cubriu o goleiro, que vai adiantar. Gol do Botafogo, gol de placa, o gol da rodada. Pode dar a placa pra ele. Fogo 3! Dependido, 5 a 0. Que que é isso? Autista Merlini. Informou Sanitario Rolón, 1.282 esquina, 1.215 barrio parque. Que que é que cabe gol, eh? Esto é gol de Botafogo, mano a mano, número 11, sí, 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 gol de Botafogo. Botafogo, mano a mano, Eric, que parece que nos va a tener de hijos, sentencia un resultado global, que lo obliga a defensa y justicia ahora a hacer 3 goles. Eric, 7 minutos 40, gana Botafogo 1 a 0, 2 a 0 de global, y goles de visitante. Pero es que lo bate va a necesitar 5, 4, que es eso, perdida con 4, 4, gracias. Eric, un país en para Botafogo, vendrá otro remate de número 11. Toma Carrema tiró un abrazo, al medio, remata muy fuerte, pero muy fuerte remata, muy fuerte. Segundo gol, sentencia a las llaves, casi media hora en segundo tiempo, Eric de Penal, Botafogo 2, defensa y justicia 0. 3 a 0, 1, igual. Justicia, que tiene a Barbosa, sí, Barbosa, Nico Fernández y Márquez, ahí metido entre la última línea de Botafogo, Alicéa abierto por la derecha, por la izquierda, va, 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 un golazo va, un golazo va, cómo le pegan estos muchachos, cómo le pegan Santana fue, le pegó más o menos, pero mirá, le faltaba poquito para llegar a la mitad de la cancha. Tremendo soberbio, remate al ángulo superior, 3 a 0. Tata.